Quais conselhos você daria para os noivos que desejam casar na praia, mas ainda estão em dúvida sobre a escolha desse local? Pesquise. Pesquise a estrutura do local, pesquise o clima desse local na data desejada, a distância desse local para que os convidados possam chegar com facilidade, aí sim você vai fazer uma boa escolha. E tem alguém ao lado que tem expertise para fazer o casamento. Tem que ter expertise, né? Porque já tem que ter os relacionamentos de parceiros, fornecedores, já tem PC. Não dá para se aventurar, né? Não dá para se aventurar com esse investimento e com a importância desse evento.